Música De volta com Amazônia Mulher E olha, se você é uma mulher que faz a diferença na Amazônia Quer mostrar o teu trabalho Você faz aí a diferença no teu município, na tua comunidade, na sua cidade Entra em contato com a nossa produção Tá aparecendo aí no vídeo a sua linha direta com a nossa produção Que é facebook.com.br Amazônia Mulher Ou então manda o teu release, manda a tua história pra gente Pelo amazoniamulher.com.br Porque você vai ser mais uma mulher que nós vamos mostrar aqui Que faz a diferença na Amazônia Como Célis Borges, jornalista Olha, a gente falou aí de professora, né? Jornalista E hoje, com toda essa atualidade de se buscar a informação Você também tá na internet, né? Tem uma partezinha que eu gostaria de tocar Eu trabalhei muito com a política Eu fiz aqueles programas do TRE, do horário eleitoral, né? Olha, que interessante De alguns candidatos Fazer a produção desses vídeos Foram momentos, assim, também de grande satisfação Que eu adorava, né? Chegar na hora e ver que a gente passava Era um programa por dia Então, eu disse que era uma produção total Fiz isso E fui umas três vezes secretária de comunicação do município Aliás, eu queria dizer pra vocês Que o meu amor é tão grande pelo jornalismo Que a primeira vez que eu fui secretária de comunicação do município O município não tinha secretaria de comunicação Aí eu chamei umas amigas que eram produtoras E nós formamos um... Fizemos um projeto E implantamos a secretaria de comunicação do município E eu fui a primeira mulher a ser secretária Gente, olha que interessante Aí depois, secretária de comunicação do estado E voltei pro município Agora, na última administração do prefeito anterior E foi quando eu cheguei E já tava com tempo também Eu queria mais curtir outras coisas E me aposentei Mas tô novinha, viu? É, se aposentou Mas tem muita história Que eu queria saber o que mais te marcou Porque, assim, como jornalista Você tá em vários universos É o universo cultural É o político É o policial O que mais te marcou nessa tua carreira? Eu acho que foi a cobertura Da vinda do Papa João Paulo a Manaus João Paulo II Aquilo ali A gente não sabia se... Eu, pelo menos, que sou uma pessoa emotiva Eu não sabia se eu corria atrás do Papa Ou se eu chorava Ou se eu rezava Ou se eu parava Foi um momento mágico, assim, que aconteceu na minha vida Mas eu tenho experiências diversas De todos os tipos de programas que eu fiz Que eu participei A morte do Altemar Dutra Foi uma coisa que me marcou muito Que a última apresentação dele Foi em Manaus No programa Carrossel da Saudade Onde eu trabalhava E... Tem muitas coisas, né? É uma estrada muito grande Tem muitas coisas Todas boas, viu? Todas maravilhosas Curiosidades Policial Já trabalhou com algo assim De polícia Não Não Tem até uma história antiga, né? Quando eu comecei Antes de eu ir pra TV Que eu fui Pra ter uma experiência de estágio No jornal Impresso E quando chegou na hora Tinha um lance desse Um assassinato De tal Tinha que ir no cemitério Ver o adolescente Que tinha sido assassinado Pelo avô De uma outra adolescente E quando chegou na hora Eu disse Não é a minha Eu não vou ver isso Eu não quero isso E não fiz Acho bonito Acho bonito Quem nessa área Usa o jornalismo investigativo Eu acho bonito Eu tenho um sobrinho jornalista Que... Que... Ele é um jornalista investigativo E eu... Eu acho bacana Mas... Mas o meu lance é TV Não adianta Mas você tá falando Dessa questão da atualidade Do teu sobrinho Que é jornalista Como é que tu vê O jornalismo hoje Você acha que tá mais fácil Tá mais difícil O que que as pessoas Como que tu encara Essa realidade De jornalista Com tanta facilidade Internet Com tanta coisa É tudo mais fácil Aquilo que a gente demorava O dia inteiro Pra conseguir Ou até Os dois dias Pesquisando Hoje você A notícia é Na hora É instantânea É Face é face É online É tudo Com as redes sociais Você que trabalha Numa emissora Você vai passando Você tem seu celular Você já registra uma coisa Você pega o fato Na hora E aquela foto Do teu celular Vira uma grande matéria Que antigamente Se acontecesse uma coisa Instantaneamente Vai cair ali Vai cair ali Não sei quem Se jogar na hora Da ponte Aí daqui Que a emissora Fosse avisada Que chegasse lá Com a câmera Não pegava O momento Não pegava A hora do acontecimento E hoje Isso tá muito fácil É muito fácil Você edita foto Você Fazer jornalismo Tá bem mais fácil E alcance De muita gente Até mesmo De quem Não é jornalista Se torna Hoje tem jornalistas Os instantâneos Os instantâneos Olha gente Nessa tarde Eu estou aqui Sendo recebida Na casa Da Célis Bosch A gente tá tomando um café E eu quero te convidar Não sai daí Porque daqui a pouco A gente vai estar sabendo O que a Célis Bosch Tá aprontando Viu E você Nossa convidada A acompanhar Se perder o primeiro Segundo bloco Pegou agora A nossa entrevista Acesse youtube.com Barra canal AmazonSite Que lá você vai poder ver E rever quantas vezes Você quiser O Amazônia Mulher Especial de hoje Que é com a jornalista Célis Bosch Antes do intervalo comercial Confira a dica Do Amazônia Mulher Pra você O Espaço Miros Começa com uma recepção Grande Onde dá pra atender Bastante gente Trabalhamos com produtos De última geração Temos o café Conjugado Para que o nosso cliente Não se perca muito A gente já deixa As salas de depilações Aqui E já começa Com a área De potes Escovas Aqui a gente faz As sobrancelhas Maquiagens Espelhos um pouco maiores Parte de manicure Então Você que tá fazendo Seu pé em mão Você tem duas televisões Uma de um lado Outra do outro As iluminações Elas são brancas e amarelas Para que mostrem A real conta do cabelo Nós temos uma outra parte Que a gente sobe Lá pra cima Onde faz as partes químicas São os alisamentos As progressivas Uma das outras coisas Que a gente caprichou E teve Que é uma coisa Que o cliente Não gosta de estar No lavatório Então o que a gente fez Uma parte verde Um chão amadeirado É isso aí Esse é o Espaço Miros Nós somos aqui Na Benjamin Constante Entre a João Angular E a Guanabara O telefone é 3224-3476 É isso aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri